Música Boa tarde Youtube, aqui quem faz eu trazer a vocês um vídeo de um jogo novo chamado Skullgirls, um jogo de luta Dizem que esse jogo de luta é o jogo de luta perfeito para iniciantes porque, cara, exatamente por causa disso Esses tutoriais adicionam tudo, tudo, absolutamente tudo para você aprender a jogar, cancelar essas coisas Mas ao invés disso, bora jogar uma partida mesmo Todas as personagens são femininas, tipo, cada uma tem uma inspiração diferente Eu vou pegar a Parasó, que é uma, tipo, uma agente Tipo, uma agente, uma rainha, essas coisas Vou pegar também a Peacock, que é uma personagem de filme de, daqueles, filme dos anos 20, 30, essas coisas E vou pegar a Squidly Que é, tipo, uma mina louca que, uma cantora de ópera, polvo, gigante, essas coisas Acho que eu vou jogar umas três partidinhas, só para mostrar mais ou menos como é o gameplay, essas coisas É um jogo bem feito Eu sou um pouco ruim, não sei direito a, os comandos Eu não sei mais ou menos os comandos Mas, o jogo é muito bem feito Uh oh, tomei o Hulk Uh oh Ferrou, ferrou Deixa eu trocar aqui pra Peacock Ela é a típica personagem de Zuni Porque ela fica usando laser, essas coisas Tipo, revólver Carpiste Essas coisas É bem interessante O design dos personagens nesse jogo é muito pitoresco Mesmo todos os personagens serem, sendo mulheres Eles, nem todos, é, os mesmos têm personagens de fanservice Aliás, mesmo, a grande reclamação que eu tenho desse jogo é Algumas personagens têm um fanservice muito grande A própria Parassoar é um exemplo claro disso Porque, tipo, chutes altos, ela mostra calcinha, essas coisas Mas, tirando isso O design é muito bem feito É um jogo muito bem feito mesmo Daí, esse, é meio difícil ficar comentado, comentando nesse jogo Porque, é, 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 é meio difícil comentar em jogo de luta Calma aí Deixa eu dar o soco aqui H Oh, droga Ela usou o ult dela Oh, droga Pera aí Me matou Com Tipo, um negócio escroto Oh, droga Isso não deveria ter cancelado Headshot Eu não entendo direito Jogos de luta Mas, tudo bem Tipo, eu vou fazer umas três partidinhas Só pra mostrar como é o gameplay desse jogo É, ainda está em beta Ou seja Tem alguns bugs, mas são pouquíssimos Vai lançar dia 22 de agosto mesmo É, um jogo bem interessante Tipo, eu gostei muito desse jogo É, tem... Dá pra você escolher apenas um personagem Dá, mas... Dá também pra você pegar um personagem, dois personagens ou três Eu consegui o... Eu peguei justamente um time completo Três personagens O modo história nesse jogo não está habilitado ainda Nossa, vivi com um pouquinho Vivi com pouco Bora mandar o Jorge a bomba Oh, droga Morri? Não, não morri Esse é o especial dela É, tipo... Atirar um monte de laser Deixa eu tentar até transportar atrás dela Acho que eu não consegui É bem interessante o jogo O gameplay é bem... Bem suave Dá pra... Se você joga bem jogos de luta Acho que vale a pena Porque os personagens são bem interessantes Agora, se você não joga direito jogos de luta Acho que também vale a pena Aliás, nesse caso, vale muito mais a pena Porque... O tutorial desse jogo é muito grande Droga, não consegui usar o... Come on, get over here Dela Tô tomando combinho No ar Os comandos são... Típicos de... Jogos de luta Como... Dragon Punch Essas coisas É um... É um jogo bem interessante É um jogo muito bem feito Deixa eu ver se eu consigo resolver Esse bem que eu já venci Né? Consegui vencer antes do... Tempo acabar Eu curti muito esse jogo Eles têm... Eles estão de parabéns Eu não sei como eu acertei esse... Chute, mas tudo bem Droga Errei Essa é a personagem com mais fanservice Dá pra ver, obviamente A... Valentine É tipo uma ninja Aliás, ninja é a melhor maneira mesmo De... Resumir o que ela é Daí... O gameplay... Eu gostei muito do gameplay Tipo... É bem suave o game... O... Como você joga Essas coisas Vou... Trocar pra... Peacock Infelizmente ela conseguiu desviar do meu golpe Esse é o garbo dela Bem engraçado É bem interessante esse jogo Desculpa por não comentar tanto Porque o jogo em si exige uma concentração do cacete É só ver a surra que eu tô tomando Principalmente se você estiver jogando com uma personagem de Zunin Como a Peacock Ou com um personagem que exige muito como Como a própria Squidly mesmo É... Também no cu Combei o tirinho da Peacock Com a... Vinda da Squidly O que é bem interessante Deixa eu ver Bem interessante Calma aí Deixa eu carregar aqui Não E pronto E esse É... Schoolgirls Obrigado por assistirem É um jogo muito bem feito Muito interessante Charter design bem... Bem feito Obrigado por assistirem Até a próxima